Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Eu te fico aqui agora mano, porque você é o pior Soltaram até o beat, com doce de um mano Mas eu vejo por você que seu talento aqui é pequeno Você não vai ganhar, parceiro, você tá ligado? Eu chego no freestyle e mantenho o meu amor de fato Aí, tá com esse cabelo todo estranho Eu vejo que na batalha meu amor, que eu não já tenho Parceiro, seu cabelo é muito feio Você tá ligado mano, sem ataque, mas eu nem sou de vanil Porque parceiro, na moral, todo maluco parece que tu tem síndrome de gai Com esse estilo feio, tá caraca Eu vou pegando meu freestyle mano, aqui em cima da levada É da quitéria, pra mim você é um moleque Tendo vulgo é da quitéria, mas pra mim você é um verme Por isso que hoje eu vou te pisar na batalha Eu sei que tu vai pegar o mic, mano, só da vaga falha Aí, falou do meu cabelo Mas eu tenho orgulho dele mano, porque eu sou índio brasileiro Então se liga, essa é a minha ideologia Falei que eu sou fraco, não conheço a correria Porque eu tô fazendo freestyle aqui em São Gonçalo Vou acabar com o filhote de um dinossauro Apresento pra dança de ti, não ser só os rapos Olha só, eu faço minha bestaidão Olha o livro, o ensaio do Rádio Codê Cê tá ligado, minha rima é que é covado Mami, manda eu te atacar, cê não tá certo E agora, mano Então se liga, que esse é meu proceder Cê vê que ainda é meia porta, eu vou te guisar Tá ligado, eu te ganho, sem falar pederastia Vou mandando a rima louca, aquela que seja mascaria Meu cabelo é de índio, só um índio assassino Então eu dou a energia é apenas de um menino, mano Você não tem consciência pra mandar frio Chego bolado na rima, quebrando, mostrando porque que eu vim aqui Pode crer, que aqui eu não me escalo Eu tô vendo que isso é um garçalho Pode crer, você aqui tá muito ignorado Pode crer, cê tá ligado, que eu te acaso com o soco Sou um assassino, eu sou muito louco Aí, minha má, vou quebrar tua cara Pode crer, agora você te apresenta, eu acho lá na hora Então, aí cê tá com a mochua na posta Você tá carregando as decoradas, um monte de bosta Ô, dona, cê não dá só nervo, mano Chego aqui, mostrando porque eu tenho mais talento Tio, aí você manda a mão, não adianta me olhar Fio, vai, mano, braio, aí Então se liga que também é racionais Vou mandando cada verso na rima, que é eficaz Racionais, racionais, aí Aí, é, é, já que você falou que eu sou dinossário aqui na rima Do jeito que você está, você é filho de a minha mesma Aí, moleque, entende aqui nessa parada Eu tenho ataque eficiente aqui nessa legada Falou que você é índio, mano, brasileiro Eu vou chegando, mano, no freestyle sem receio Sabe por que pensar é a que vale Do jeito que você é escrita, eu acho que você vira do Acre Aí, o freestyle fica diferente Você veio animar aqui, agora te deixa inconsciente Melhor que eu pego o mic, prova que é decadente Eu pego o mic, prova que você é incompetente Você não serve pra fazer freestyle Melhor, cê tá ligado, vagabundo, esse aqui que é o baile Melhor que olha só, você é muito fraco Não sei por que você fala esses patas aí de dinossauro Sabe por que, namorado, no fútil Cê tá ligado, mano, acho que você não passa de face Não rima e fuga-se MC Magnata contra MC Bactéria Barulho que eu vou chegar aí no freestyle do MC Bactéria Agora qual barulho que eu preferir a rima do MC Magnata MC Magnata MC Bactéria Massificado pra próxima